Vamos trabalhar então? Parar de puxar o saco do Produção aqui e vamos trabalhar. Senão ele fica se achando e aí começa a piscar a tela, começa a entrar vinha e aterrada. Não pode elogiar muito não, viu? É ou não é, Produção? É, tem que estar na média, assim, nem muito tempo. Elogie e dá umas pancadas, que aí fica equilibrado. Isso. Nós estamos na série Aumente Sua Fé. Nós temos consciência que a fé é a matéria-prima de tudo. É pela fé que somos salvos, é pela fé que os milagres são gerados, é pela fé que os traumas são eliminados, é pela fé. A salvação é pela fé, tudo é pela fé. Não existe absolutamente nada na vida cristã que comece por outra porta, se não for a fé. Jesus disse isso, João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, o que é crer? Fé. Fé é acreditar em algo que eu não vejo, mas eu espero que venha em minha direção. Então, a fé é isso. Então, aumentar a fé é sobrevivência. Aumentar a fé é a nossa obrigação. Nós precisamos, sim, trabalhar para aumentar a nossa fé. Então, hoje nós vamos entrar numa lição muito importante. E eu vou reforçar alguns avisos aqui sobre a importância da fé conectada ao seu propósito de vida. Nós vamos entender que tem momentos da nossa vida que não combinam com o que Deus prometeu. Tem momentos da nossa vida que não conciliam com aquilo que a Bíblia disse que nós vamos viver. E é esse momento, quando tem esse hiato, essa intersecção, esse buraco, esse abismo, que você vai ter que usar a fé. Sem a fé, você enlouquece. Sem a fé, você desvia. Sem a fé, você vai querer exemplificar numa lousa o que está acontecendo na sua vida. Mas nem tudo que Deus tem para você é lógico, é natural e é compreensível a mente humana. Daí entra a fé. A fé vem para preencher essas lacunas de quando eu não tenho respostas, de quando o porquê não está claro, de porquê vem na minha cabeça, porquê agora, porquê comigo, porquê tão novo, porquê tão cedo, porquê que o fulano é um vagabundo, pilantra, sem vergonha e não sofreu, e eu que sirvo a Deus, sou fiel a Deus. Essas perguntas que vêm buscando respostas matemáticas exatas, elas são sanadas pelo poder da fé. Pedro vai abordar isso de uma forma muito preciosa. Vamos à carta de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16. 1 Pedro 4, 12 ao 16. Vamos lá. Diz assim. Amados, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Primeiro, segura aí, põe o 12. Então, Pedro está falando, amados, quando alguma coisa errada aos teus olhos acontecerem, quando você tiver a primeira sensação de que é um BO, é um problema, calma, porque mesmo sendo algo estranho, mesmo sendo um fogo estranho, isso aí pode ser algo diferente, pode ser bom. Continua. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Esse é um texto muito difícil de se ler, e pior ainda de se viver. Se ler já é difícil, viver é pior. Pedro está construindo um pensamento de acordo com a fé. Então, ele está dizendo o seguinte, não vá se basear à custa das suas primeiras impressões. Tem muitas coisas que, em primeira análise, são fogos estranhos, difíceis de descer, de entender. Porém, espera um pouquinho. Tenha uma fé para entender que, à medida que você participa de sofrimentos por amor a Cristo, não são sofrimentos das minhas colheitas ruins, não são sofrimentos das minhas escolhas péssimas, mas eu estou implicando a minha vida, a fidelidade a Deus, submissão, fidelidade à casa do Pai, tenho tido uma vida de limpeza, e a resposta por essa organização espiritual tem sido pancadaria, perseguição, lutas. De alguma forma, a fé em Cristo, de que ele tem algo maior, de que a história termina em Cristo, de que ele é maior que qualquer luta, me trará alegria à medida que eu participe de sofrimentos por causa de Cristo. Então, não é qualquer sofrimento, é o sofrimento advindo da minha fidelidade a Deus. Eu estou sofrendo porque escolhi não mentir. Eu estou sofrendo porque escolhi não pecar. Eu estou sofrendo porque escolhi ser honesto. Eu estou sofrendo porque escolhi não assentar na roda de escarnecedor e não ouviu o conselho dos ímpios e nem me deter no caminho dos pecadores. Eu estou sofrendo porque eu não aceitei uma proposta indecente. Então, esse sofrimento, a Bíblia diz, que você deve se alegrar por ele, porque quando a glória for revelada, vai valer a pena cada suor, cada gota de sangue. E você tem que dizer, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão. E aí ele está falando o que eu acabei de dizer, que não é sobre qualquer sofrimento. Não é o sofrimento da consequência do roubo, da mentira, do adultério, do crime. Não, não, não. Sobre questões alheias, negócios da carne. Não. É o sofrimento da fidelidade a Deus. Então, o problema é, todo mundo quer fé. A fé é algo positivo, algo maravilhoso. A fé te faz pular da cama, vibrando. A fé te dá um sentimento de imparável. Mas a questão é, a fé não nasce de qualquer forma. Então, esses momentos difíceis, quando você sofre a causa de Cristo e permanece com fé, isso até te aproxima de Deus. Te leva para a leitura bíblica, te leva para a devoção. E eu comecei dando este alerta a vocês, pois foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Silas em Atos capítulo 16. Nós vamos ler já já. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam em algum lugar. Uma endemoniada começa a perturbá-los, começa a gritar, anunciando que eles eram profetas e Deus. Ela repete isso várias vezes. Paulo fica pistola da vida com isso, porque estava incomodando já. Imagina uma pessoa seguindo você, gritando, olha aqui, olha quem está. Eles vieram para pregar o evangelho da salvação. Paulo vai lá e desce a mão na cabeça dela, expulsa o demônio dela. E como aquela mulher era uma adivinhadora, ou seja, as autoridades, a sociedade lucrava sobre a atividade de adivinhar dela, ficam indignados e mandam bater, açoitar e prender Paulo e Silas. Então, a gente já tem a primeira lição aqui. Paulo e Silas estão fazendo um bem para aquela mulher, não estão? Mas eles são presos, apanham, porque estão fazendo o bem. Escuta, nem todo o bem que você vai fazer aos outros será visto com bons olhos. Isso não quer dizer que você errou. Por isso que a nossa recompensa, a nossa plateia é o céu. Porque se eu quiser viver uma vida de fazer média, porque hoje é assim, eu vou pregar para o fulano o que ele quer ouvir. Eu vou orar sobre aquilo que ele quer que eu ore. Eu vou confrontá-lo naquilo que ele me permite ser confrontado. Eu quero ver colocar a mão na cabeça do endemoniado e falar, saia. Mesmo que o preço disso seja ser preso e açoitado. Hoje a gente vive uma época de fazer média. se prega para um cara rico, se prega para um artista, se prega para um jogador de futebol, o que o cara quer ouvir. Não se pensa em confrontar, não se pensa em dizer a verdade. Nós precisamos de muitos Paulos e Silas hoje, aqui. Principalmente no Brasil, que a gente aqui facilmente se encanta com coisas que sequer deveria dar atenção. É ou não é, produção? É verdade. Então, quando eles se relacionam com Deus e expulsam o demônio daquela mulher, eles sofrem. Agora, foi ruim o sofrimento deles? Fisicamente foi. Porque apanhar é legal? Não. Tomar surra é legal? Não. Ser amarrado com os pés do tronco é legal? Ficar no cárcere interior é legal? Não. Mas eles sabiam que haveria uma recompensa. Sempre há uma recompensa para a fé quando você sofre a boa causa. Por quê? Não é lógico. Eu acabei de libertar uma mulher de um espírito demoníaco. O que a minha alma quer agora? Parabéns. Pô, Paulo. Pô, Silas, vocês são incríveis. Vocês são bacanas demais. Nossa, Deus está com vocês. Me dá o seu arroba aí que eu vou te seguir no Instagram. É ou não é? Vou deixar um like. Vou mandar uma semente para o teu ministério. Uau! Porque é isso que as pessoas trabalham hoje. O que eu posso fazer para agradar, para receber um retorno? O camarada expulsa o demônio, liberta uma mulher e a consequência disso o que é? Prisão. Cadeia. Chicote. A intimidade com Deus te leva a confiar e descansar no Senhor, mesmo quando o processo não é compreensível, mesmo quando é ilógico. E tem muitas coisas que Deus tem para você no caminho da fé, tá bom? Eu estou falando com gente que quer viver uma vida com Deus mesmo, tá? Porque o que a gente escuta aqui, cabocudo, pastor, eu não estou entendendo. Não está entendendo porque não quer. Não está entendendo porque está se fazendo de besta. Como não está entendendo? Deus nunca prometeu vida fácil. Ele prometeu companhia. Deus nunca prometeu que você não iria passar por coisas, até porque tu é um bicho estranho. Você é pele fina, casquinha de ferida. Tem que passar por um solavanco da vida para amadurecer. E talvez essa situação que você está passando é exatamente a situação que vai transformar o teu ser. Que vai transformar a tua vida. É ou não é, produção? Então, segunda coisa. Primeira coisa que eu vejo com Paulo e Silas, a fé deles, esticada, levou a confiar que Deus está com eles mesmo sem entender. Não é lógico você fazer o bem para alguém e ser punido. Mas pode acontecer. Pode acontecer que você fez um baita bem para alguém e as pessoas estão hoje acabando com a tua reputação. Você fez gentileza, você ajudou. E aí a pessoa virou a cara para você e agora está descendo a lenha. Espera. Outra coisa que eu aprendo com Paulo e Silas é que ter discernimento é olhar além da situação. Porque Paulo e Silas estão presos no cárcere interior. O que é o cárcere interior? É a última cela da prisão. Não há ventilação, não há janela. os pés dele estão amarrados no tronco. Por quê? Eles já estão apanhando. Por que o pé é amarrado no tronco? Para exatamente produzir um aumento da humilhação. Eu não me locomovo. Vai criar uma atrofia, vai criar uma dor. Porque imagine você ter tomado chicotadas nas costas e no peito. Você quer encontrar uma posição para dormir, você não vai encontrar a posição. Você está com o pé amarrado. Você tem um movimento limitado. e outra, você vai deficar e urinar em si mesmo. Então assim, é uma humilhação das mais terríveis. Só que, quando você tem fé, você entende que, por trás de um cenário de morte, pode existir vida. Então vamos ler essa história. Já contei muita coisa aqui, mas vamos ler. É importante sempre conferir na palavra, tá? Atos 16, 25 ao 34. Vai lá, produção. Diz assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus e a ele e a todos de sua casa. naquela mesma noite o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos foram batizados. Legal. Então, vamos destrinchar. Já falei para vocês que a primeira lição é que eles fizeram um bem para alguém e o bem que eles fizeram para uma mulher expulsando o demônio causou a consequência de apanharem. É exatamente o que Pedro falou. Quando você está cumprindo as dores de Cristo, você está sofrendo os sofrimentos pela causa da fé, se alegre. Se alegre. Então, não analise o sofrimento pela dor que ele te causa. Analise o sofrimento pela origem dele. É uma cagada minha, uma burrada minha ou é fruto da minha santidade, da minha fidelidade a Deus, das minhas boas escolhas? Esse é o primeiro fator. Segunda coisa importante para você aumentar a fé, o louvor tem poder de transformar a alma em momentos de desfavor, quando você está desfavorável. Paulo e Silas não tem muito o que falar, estão sofrendo, não tem muito o que explicar, não tem muito o que entender, então quando você não tem muito nada para falar, você canta. Então, eles não estão buscando conforto para si, eles não estão pedindo um advogado, eles estão adorando a Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eu conheço a história, você sabe que daqui a pouco Deus vai mandar um terremoto, porque eles cantam meia-noite, mas isso a gente sabe porque a gente conhece a história do começo ao fim. Ali eles estão cantando, talvez dizendo, olha, amanhã a gente resolve nossa vida, amanhã a gente busca um advogado, amanhã a gente tenta pleitear um acesso às autoridades, a gente tem que explicar o que aconteceu, mas hoje, o que vai adiantar meia-noite? A gente não consegue dormir porque o corpo está todo inflamado e todo lascado pelo chicote. Agora ninguém vai nos atender meia-noite, então eu vou ficar aqui reclamando, não, vamos fazer o que? Vamos louvar a Deus. Quando você louva e tira os olhos da dor, do sofrimento, quando você estica a sua fé para mostrar que a grandeza de Deus é maior do que o que fizeram com você, a sua fé toma uma nova envergadura, porque o poder da adoração vai sempre reforçar a fé, lembrar quem Deus é, lembrar onde Ele está. Então tem algumas vezes na sua vida que você está igual o Paulo e Silas, esse momento agora não dá para você fazer nada, nada, nesse horário aqui, essa hora, ninguém vai te atender, ninguém vai marcar reunião com você, não dá para resolver hoje, então o que eu vou fazer? eu vou louvar, eu vou louvar, tá? As atitudes, gente, que você tem diante de um sofrimento vão impactar a sua vida para sempre. Paulo e Silas cantavam alto, a Bíblia diz que todos os presos escutavam o que eles faziam, tenha certeza que eles cantavam com paixão, com intensidade, é um louvor que não impactou só o coração deles, mas impactou o ambiente, era um lugar feito para intimidar, para deformar as emoções, para sugerir que Deus os abandonou, para sugerir que Deus é injusto, mas a adoração traz clareza quando as trevas tentam mexer com os meus pensamentos, transforme o seu sofrimento em testemunho, transforme a sua dor em uma nova experiência, isso é uma escolha sua, não vem dizer para mim que o seu caso é mais grave do que os outros, não vem, essa ladainha é tudo que o inimigo quer que você faça, que você coloque uma bela de uma desculpa para dizer que até você queria mas não consegue, se Paulo e Silas conseguiram, você também consegue, a Bíblia não está aí só para a gente ficar olhando e dizer nossa como eles eram bons, era para dizer Deus não tem um poder maior derramado em uma geração do que em outra, Deus não pode ser diferente de uma era do que em outra, o mesmo Deus que estava com Paulo e Silas está entre nós aqui e eu quero que você abra a sua mente, aí o que acontece, eles louvam, 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 o que vem? Um terremoto, um terremoto que liberta eles da prisão, um terremoto que faz os portões, as grades, as algemas caírem, tudo vem no momento certo, tudo vem na hora certa, não é a infecção que vence, não é a desmoralização que vence, ah pastor, mas eu fui, foi, mas não é mais, tá, o final sempre vai dizer o que vai ser lembrado na história, você pode viver uma vida inteira com Deus, se no final da tua vida tu for uma praga, tu vai ser lembrado como uma praga, tu pode sofrer, 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 se no final da tua vida Deus te reonrar, é isso que você vai ser lembrado, e agora, quando Deus vem, cadê o desespero, cadê a agonia, cadê a dor, né, eles poderiam ter sido livres, pô, mas é melhor você ser livre da prisão, ou ser livre na prisão, com o terremoto, ser livre na prisão, pô, a história qual é mais bonita, aquele que é livre da prisão, ou livre na prisão, livre da fornalha, ou livre na fornalha, livre da cova, ou livre na cova, pô, você tá de brinks comigo, né, quem vai comprar um livro de alguém que foi livre da prisão, pensa num livro de uma história de alguém que foi livre da prisão, e alguém que foi livre na prisão, qual que vai virar a best seller? O que foi livre na prisão, pô, lógico, mas não tenha dúvida, você quer ser best seller, ou você quer se água na salsicha, então o terremoto libera Paulo e Silas, mas não só libera, mostra o poder, o poder gerado na fé, o poder gerado na adoração, você tem que esticar a sua fé, você tem que esticar a sua fé e entender que existe um propósito maior que a sua dor, essa doença não tá aí por acaso, esse desemprego não tá persistindo por acaso, esse filho não ficou rebelde por acaso, olha, existe um propósito além da dor, e quando as prisões se abrem, aí se revela o propósito, quais são? A conversão do carcereiro, a conversão das pessoas que estão lá, que talvez nunca ouviriam a pregação do evangelho, nunca testificariam tanto o poder de Deus se Paulo e Silas não estivessem dentro daquela prisão, então havia um propósito maior, Deus pode permitir o seu sofrimento pra alcançar outras pessoas demonstrando o poder dele através daquilo que você passou, aí você diz, ah pastor, então eu não tô disposto a emprestar minha vida pra Deus alcançar outros, aí então você tem que esquecer o que é o batismo, tem que esquecer o que é o batismo, esquecer que você já morreu, lembra disso? quando você entra na pia batismal lá, eu tô morrendo por as minhas vontades, morrendo por o meu querer, vou permitir Jesus fazer uma vida nova, né, aí então você tem que repensar teu batismo, porque nem tudo é sobre você, meu irmão, eu sinto em te dizer, mas nem tudo é sobre o teu umbigo, nem tudo é sobre o teu querer, Deus pode usar a minha vida pra alcançar outras pessoas, Deus pode usar o meu testemunho, a minha jornada pra alcançar outras pessoas e nem sempre tem a ver com você, então pessoas hoje estão querendo se matar como carcereiro, quando todos os presos fugiram, ele pegou a espada e falou, vou matar, porque eu sou responsável por isso, mas quem estava dentro da cela ainda? Paulo e Silas, a Bíblia diz que ele orou por eles, o carcereiro cuidou das suas feridas, cuidou e do sofrimento do apóstolo Paulo, Deus honrou, saíram pela porta da frente da prisão, deixando um legado, uma vida alcançada, uma vida salva, que nós vamos encontrar na glória com certeza, então a fé vai além das suas primeiras impressões, a fé vai além da sua percepção, a fé vai muito além daquilo que você imagina, a pergunta é, você está disposto a perguntar a Deus por que para parar para perguntar a Deus para que? não é por que, é para que? para que esse sofrimento? para que esse desprezo? para que essa rejeição? você está me preparando para que? quando você vive uma vida em santidade, todo desgosto, todo sofrimento é um motivo de alegria, porque sempre haverá um propósito por trás disso, uma mente natural não entende, porque dor é dor, alegria é alegria, uma mente espiritual entende que o milagre é gerado de forma incoerente, quanto mais incoerente for o processo, mais glorificação Deus vai ter, quanto mais incompreensível for e lógico, mais a glória de Deus é manifesta, aí você escolhe, eu aprendi a fazer minha parte, faz sua parte, santifique-se, busque a Deus, tenha uma vida em Deus, e entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, a Deus, testemunhos são gerados em todos os momentos, estar vivo hoje é um testemunho, é ou não é produção? Verdade, pastor. É isso? É isso, só complementando o que o senhor disse, é o princípio da paz que excede o entendimento, que para o mundo pode estar um caos, tudo fora de ordem, mas quando a gente está em Deus, Deus nos fornece a paz para que mesmo no meio desse caos, mesmo no meio desse turbilhão de coisas, a gente encontra a paz que vem do senhor mesmo. Exatamente. E sempre, escreva no chat, sempre há um propósito por trás da dor, sempre. Não é assim na medicina? Você está lá na cama, todo desmaiado, ah, o que foi? Ah, é que eu fiz uma cirurgia para resolver um problema que eu tenho no estômago. Ah, entendi, mas logo você fica bem. Não é assim? Ou, o que você fez? Ah, eu fiz uma bariátrica. por que você está comendo só esse negocinho aqui? Não, eu fiz uma bariátrica, estou comendo pouco. Então, isso acontece na medicina, isso acontece. Por que você não sai mais com a gente? Pô, porque eu estou estudando. Quero ser alguém na vida. Então, eu estou estudando, estou fazendo faculdade, estou fazendo inglês, estou fazendo, sei lá, cursos. Então, eu estou implicando um sofrimento na minha vida por conta de um propósito maior. A gente só não consegue ver isso na vida espiritual. A vida espiritual funciona como as outras vidas. Essa dor, essa batalha, essa guerra, essa perseguição, sabe? Parece que o mundo em todo agora, as pessoas descobriram o teu nome, todo mundo só fala de você, você está na roda de conversa de todo mundo. Você fala, meu Deus, eu queria ficar um pouco de paz. Todo mundo agora viria a bola da vez, né? Por quê? Porque você tem que entender que há um propósito por trás da dor. Certo, produção? Certinho, pastor. Então, vamos orar agora. Espírito de Deus, nós precisamos da fé. A fé é tudo que nós queremos e tudo que precisamos. Infelizmente, muitos têm uma fé atrofiada, uma fé que não consegue crer em nada. te adoramos com canções, mas o nosso espírito está travado. Esquecemos quem tu és, esquecemos da tua bondade, da tua fidelidade, da tua mansidão. Esquecemos, pai, de que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esquecemos, pai, que há sempre um propósito por trás da dor. O senhor não permitiu Paulo e Silas naquela prisão apenas por o que o senhor quis. Havia um propósito de alcançar pessoas e demonstrar tua glória, de marcar a história, de marcar a história, tanto que há tantos anos depois estamos nós aqui falando desta cena, desta prisão que veio ao chão, teu poder inundando aquele lugar, o terremoto invadindo aquele espaço, aquele carcereiro restaurado, transformado, Paulo e Silas saindo com honra. Ó Deus, porque o senhor é poderoso e nós queremos a Deus pedir perdão pelas vezes que nós analisamos a nossa vida a priori das nossas primeiras impressões. Não, 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 eu quero olhar além, eu quero entender e crer que o meu Deus não erra, o meu Deus não tem limites, o meu Deus não é intimidado pelas mentiras do diabo, o meu Deus não é intimidado pela gravidade das minhas circunstâncias, não há nada que aconteça que limite o poder do meu Deus. Então eu te peço agora, senhor, levanta a nossa fé, estica a nossa fé e que eu responda aos meus medos, às minhas angústias com a palavra de Deus dizendo, há um propósito, há um propósito e eu me manterei firme e por conta da tempestade eu vou andar sobre as águas, por conta dessa guerra que eu estou enfrentando, eu vou gritar que Jeová Jiré, o Deus da providência está comigo, sustenta os teus filhos, arranca o medo, a dor, o pavor, a melancolia, a dor, senhor, visita-os poderosamente, é o que eu te peço em nome do pai, do filho e do Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus.